Estudantes habilitados ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2014 e ENAD, que não participaram da prova em novembro do ano passado, podem solicitar dispensa. Os pedidos de dispensa por motivos de ordem pessoal ou porque o estudante não foi inscrito no exame por ato de responsabilidade da instituição, deverão ser formalmente apresentados diretamente à Instituição de Educação Superior, na qual o estudante está matriculado. As solicitações de dispensa deferidas pela instituição devem ser registradas pelo coordenador do curso pela internet até 30 de janeiro. Outras informações em mec.gov.br.